Hoje vamos falar, gente, sobre labirintite. A doutora Ieda Milas, que é o torrino-laringolegista, tá com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer revela. Todo meu. E olha, é um número tão grande de pessoas que sofrem com a labirintite. É verdade, é muito comum. É comum e parece que, não sei se é da minha família, mas quem tem labirintite na minha família, faça um estresse, um nervosinho, lá vem a labirintite de novo. Isso é fato. É fato. O estresse é considerado um gatilho pra labirintite. Na verdade, a terminologia correta não é nem labirintite, que esse it, a gente usa esse final mais pras infecções, as inflamações. Então, a gente costuma falar, na linguagem médica, labirintopatia. As doenças do labirinto, de maneira geral. E tem várias causas, né? O fato é que o estresse é um gatilho pra uma causa que já tá ali, né? Em estado latente, vamos dizer assim. Quer dizer, a pessoa já tem essa predisposição. Já tem uma predisposição. Fragilidade. Ela já tem algum probleminha. É aquela coisa do copo d'água que tá prestes a transbordar. Falta uma gotinha, né? A gotinha é o estresse. Vamos ver os mitos e verdades. Tem perguntas, mande suas dúvidas também. Toda tontura é labirintite. Mito? Não. Não é bem assim, né? Senão até seria bem fácil de fazer o diagnóstico. O fato é que as tonturas chamam atenção também pra doenças cardiovasculares. Então, atenção, quem tiver com tontura, não é pra sair por aí falando, ah, é labirintite, tá com doença no labirinto. Procura primeiro doenças cardiovasculares. Um exemplo, a ritmia cardíaca costuma ter bastante tontura e é bem grave, né? Alterações de pressão arterial também costuma dar tontura. Doenças neurológicas, AVC, derrame. Tem muito derrame que o primeiro sintoma é tontura. É porque a tontura é um sintoma de muitas doenças. É um sintoma muito vago de muitas e muitas doenças. Mas, pelo menos a minha irmã tem muita labirintite e ela diz que quando começa, ela percebe que vai atacar a labirintite, ela tem uma vertigem. E quando ataca, é de você se deitar e segurar na cama que parece que a cama roda tudo junto, né? Parece que tá rodando tudo. É uma sensação, vamos dizer, como se tivesse embriagado. Uma pessoa que tá andando que ela não consegue parar em pé direito, né? A sensação giratória, principalmente. Ela é bem característica de labirintopatia. Então, gente, não é toda tontura que é labirintite. Vamos ver mais uma? Estresse pode causar crise de labirintite. É o que a gente já tinha falado, né? Então, a pessoa tem uma predisposição, já tem um probleminha lá em estado latente. E aí, passa um problema de estresse muito intenso e pronto. Vem aquela crise de tontura super intensa, a pessoa fica rodando e é extremamente incômodo. Vamos ver mais um? Balançar a cabeça altera o labirinto. Não é bem assim. Para as pessoas que têm já labirintite, algum problema, ou já tá com aquele problema, ela pode, claro, se ela balançar a cabeça com muita força, vai ficar com mais tontura ainda, com mais vertigem ainda. Mas não que todo mundo que balança a cabeça tenha isso, né? Já pensou? Pensou. E aí, a gente tá num parquinho de diversão, as crianças, não é nada certo. Vamos mostrar pro pessoal de casa o que é o labirinto. Pois é. O labirinto, esse órgão aqui que fica no fundo do ouvido da gente. Tá imaginando que essa aqui é a orelha, tá? O som, ele entra por aqui. Isso aqui simboliza a membrana do tímpano, ok? Aí, aqui dentro, essa parte a gente chama de orelha interna, que é a parte mais interna do ouvido da gente. Essa região aqui é responsável pelo som e essa outra região aqui que tem esses três canaisinhos aqui é o labirinto. É aqui então que a gente tem o problema. São esses canais. Esses canais tem um líquido aqui dentro desses canais e conforme a posição da nossa cabeça, do nosso corpo, é esse líquido que informa através de um nervinho que tem aqui, que informa o nosso cérebro, a posição que nós nos encontramos. Então, graças ao labirinto, por exemplo, eu sei que eu tô aqui de pé. Se não, a gente podia tá de ponta cabeça achando que tava de pé. Exatamente. Cada um ia tá de um jeito diferente. Aquela sensação de tá subindo e descendo no elevador, se você fecha o olho, tá no elevador, você sabe se tá subindo ou descendo, também graças ao labirinto, que é esse órgão aqui no fundo do ouvido. Quando a pessoa tá com labirintite, quer dizer, essa informação chega de uma forma errada. Chega de uma forma distorcida. Seriam disfunções que alteram a capacidade de transmissão dessa informação, desses impulsos elétricos pro cérebro, de um lado, ou do outro, ou dos dois lados. Tem labirintite medicamentosa também? Tem. Tem alguns medicamentos que podem induzir esse tipo de alteração em algumas pessoas que já têm uma predisposição pra isso. Aí é importante também, na hora que o médico for prescrever algum medicamento, alguns antibióticos, por exemplo, informar. Olha, doutor, eu tenho um problema no labirinto, esse medicamento tá de acordo ou não? O médico vai saber informar. Muito bem. Vamos ver mais um mito ou verdade? Alterações da coluna cervical podem causar labirintite. Isso é verdade. Verdade? É verdade. Pouca gente sabe, mas existe uma comunicação entre nervos que partem aqui da coluna cervical e o labirinto. Inclusive, são os nervos que ajudam também a informar a posição da nossa cabeça, a posição da coluna cervical e tudo. Hérnias de disco, problemas de compressão cervical, de compressão de vértebras, entre outras alterações musculares, podem causar labirintopatia. E por que isso? Quer dizer, a mensagem chega diferente também? A mensagem chega diferente. Uma das coisas que informam o labirinto, o labirinto ele tem uma rede de comunicação aí bem vasta, né? Entre a rede de comunicação chegam as informações aqui da musculatura cervical e dos nervos que passam pelo pescoço também, da coluna cervical. E aí, alterações nesses nervos, nessa musculatura, podem desencadear a labirintopatia. Então, quem tem um diagnóstico meio que recorrente de labirintite pode tentar se informar se tem problemas na coluna, né? Sim, sim. Isso geralmente é uma pesquisa que no consultório do otorrinolaringologista já é feita de rotina. A gente faz uma checagem em relação à coluna cervical, muitas vezes até com raio-x de coluna cervical, a gente já pede pra ver se tem alguma alteração, quando vai descartando outras possibilidades também. Olha, vamos ver mais um? A alimentação agrava as crises de labirintite. Também. Verdade? Determinados alimentos agravam sim a crise de labirintopatia. Tipo? Principalmente os alimentos à base de cafeína e álcool. Pessoas que têm doenças deslipidêmicas, ou seja, aumento do triglicérides, do colesterol, também podem agravar as crises de labirintopatia. Alterações no açúcar do sangue, como por exemplo diabetes ou hipoglicemia, também altera as crises de labirintopatia. O café em excesso, sem dúvida. O café, na verdade a cafeína não tá só no café em si. É, tá no refrigerante à base de cola, nos chás. Exatamente, nos chás, principalmente o chá preto e o chá mate. Então tem uma vasta gama aí de alimentos que têm cafeína que podem agravar as crises. Então a pessoa que tá em crise de labirintite tem que evitar isso tudo, né? Tem que evitar açúcar e doces, evitar o café, o chá preto, o mate, os refrigerantes à base de cola, como você falou. Vamos ver mais um? A variação hormonal feminina influencia o funcionamento do labirinto. Pois é, como se não bastasse pra gente, né? Mais essa? Ah, foi Maria. Como se não bastasse pra gente. A gente devia ter a porta aberta pro céu direto, né? Pate livre. É, nós mulheres, eu vou falar. Essa é mais uma das nossas variações hormonais. Pois é, alterações nos níveis de estrógeno, de progesterona, o climatério. Tá muito associado o climatério com as crises de labirintopatia. E mesmo agora não só nas mulheres, né? Vamos falar também um pouquinho dos homens, mas alterações tireoideanas, os hormônios tireoideanos também estão associados à labirintopatia. Dá aí mais um motivo pra você fazer seus exames anuais da forma correta. Pois é. Quando começa a haver alguma alteraçãozinha, você já tem como reverter, né? O check-up tem exatamente esse papel preventivo, né? Você detectou o início de uma alteração hormonal no exame de sangue simples, no check-up, você já evita um tipo de problema como esse. Muito melhor. Vamos ver umas perguntas que chegaram, da Elaine. Sentir fortes tonturas, geralmente, quando se levanta, pode ser labirintite? É uma pergunta bem interessante, porque isso é super comum, tá? Não necessariamente, Elaine. Na verdade, existe um quadro que é até mais comum do que as labirintopatias, que são as hipotensões posturais. A gente chama de hipotensão postural. É quando você se levanta muito rápido e a pressão arterial cai rapidamente, depois ela se retorna ao normal. No que é pressão arterial, ela cai, a gente sente essa tontura, que espontaneamente melhora, sem tratamento nenhum. Então, isso é um quadro autolimitado, é benigno, é até fisiológico. E comum naquelas mulheres que já têm tendência pra pressão mais baixa, já. Então, você imagina, por exemplo, eu, a minha pressão é baixa. 10 por 6, 9 por 6. É, a minha não é assim. Quando cai, imagina, 9 por 6. Quando cai, cai pra 7. Que nem no carro. Aí já dá bastante sintoma. Ando igual bêbado, né? A gente já fica meio assim. Então, não necessariamente é labirintite, mas comum hipotensão postural. Mas tem que ficar atento também, se isso se repete, né? Claro, se isso se repete muito e vier junto com outros sintomas, como por exemplo, surgimento de zumbidos no ouvido, sensação de pressão no ouvido, diminuição da audição, ou essa tontura permanecer. não de caráter autolimitado, como eu citei, mas ela ficar ao longo do dia. Aí sim, é importante procurar um médico, de preferência um médico otorrinolaringologista. O ideal seria que a gente se levantasse, esperasse uns segundinhos, né? Quer dizer, se sentasse na cama, esperasse uns segundinhos e levantasse, né? Mas a vida moderna nem sempre é assim, né? A gente, quando acorda, já tá quase de pé. Às vezes o filho tá gritando lá, você já foi. É verdade. Tem como. Um beijo, viu, Elayne? Vamos ver mais uma? Vanessa, sentir tonturas de coração acelerado, pode ser labirintite? É o que a gente estava comentando no comecinho, né? Então, também não necessariamente. Chama atenção às doenças cardíacas. Tem vários tipos de arritmias cardíacas, que é quando o coração bate, meio fora de compasso, entre aspas, que provoca tontura. Então, ficar atento em relação a isso. Procurar um cardiologista também, fazer o check-up. Até um estresse, um nervoso, pode dar isso? Pode, claro. Né? Sim, sim. Mas tem que procurar um médico, né, Vanessa? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Renata, a idade influencia no aparecimento da doença? Sim. Hoje sabemos que a labirintopatia, ela é mais comum a partir dos 40 anos, principalmente ao redor dos 50 anos de idade, tá? E principalmente em mulheres do que em homens. Mas pode acontecer em criança também. É raro, mas pode acontecer. Mas pode, né? Vamos ver mais uma? Cristina. Semana passada, eu pareci estar com dor de estômago. Tomei remédio pro fígado. E depois senti tontura. Melhorou, mas desde sábado estou com tontura e cabeça pesada. Parece latejar a nuca e a testa. Minha visão parece distante e tem um suor. Pode ser labirintite? Oi, Cristina. Oi, Cristina. Esse seu quadro pode até ter algum componente do labirinto associado, mas não só. Me parece mais alguma coisa em relação à enxaqueca. Você vê essa sua dor de estômago, dor na nuca, dor na testa, tá? Precisa ver se ela também não tem nenhum sintoma infeccioso. É importante ela procurar um pronto-socorro pra ver se ela não teve febre, nenhum sintoma gripal. Pelo que ela conta aí, não. É só a tontura e a dor de cabeça, que é semelhante a um quadro que a gente chama de enxaqueca labiríntica. É uma espécie de enxaqueca com quadro também de uma tontura de labirinto. E chega a dar enjoo, parece que é problema de estômago, fígado, né? Tanto é que na labirintopatia é comum a pessoa vomitar bastante também, na crise aguda. Então, Cristina, busque um pronto-socorro. Não é pra você sair correndo, morrendo de muro, mas vai no médico, tá? Claro. Vamos ver mais uma? Salete. Tenho tonturas, visão embaçada, dores de cabeça. Estou fazendo hidroginástica pra melhorar, mas quase não consigo ir, pois a água me deixa tonta. Qual é o tratamento ideal? Olha, a gente recomenda bastante hidroginástica pra quem tem problemas no labirinto. Todas essas atividades como ioga, hidroginástica, pilates, alongamento, são muito boas pra ajudar no tratamento da labirintopatia. Mas chama atenção aí, Salete, que você disse que tem a visão embaçada. Que tal se você, Salete, não passar no oftalmologista? E pode ser coisas distintas, né? Sim, mesmo porque alterações oculares, a gente não comentou no começo, mas é fato, as alterações oculares podem ocasionar a labirintopatia. Uma das vias de comunicação do labirinto é com o sistema visual. Se você não está enxergando bem, você pode desenvolver labirintopatia. Então, procure um médico, tá, Salete? Vai no oftalmologista. E é o que a gente tem que fazer todos os anos. Sim, sim, como check-up, né? Mas mesmo quando a gente enxerga. Às vezes a gente pensa que está enxergando bem. Outro dia eu fui dar uma aula e eu tentando focar o slide, falei, Nossa, mas vocês não sabem focar slide direito? Quando eu falei, era o meu problema, eu não estava conseguindo focar. O slide estava focado. O slide estava ótimo. Vamos ver mais uma? Eliana, tive o diagnóstico em 2011, foram muitas crises e até hoje tomo remédio. E mesmo assim ainda sinto muitas vertigens. Um médico me disse que não tem cura. Isso é verdade? Existem alguns tipos de labirintopatia que realmente não tem cura completa, mas tem controle. Isso sim, controle clínico a gente consegue, tá? Fazendo um acompanhamento médico periódico, os exames complementares, seguindo a orientação do otorrinolaringologista em relação à dieta e ao uso de medicamentos, a gente consegue controlar sim. E não necessariamente a pessoa precisa tomar remédio o resto da vida, tá? Precisa tomar muito cuidado com isso. Tem gente que acha que teve uma crise, começa a tomar a medicação e fica tomando 10 anos a fio. E não é bem assim. Então, se desde 2011 ela toma remédio, já tem que procurar um médico. Saber se esse medicamento está sendo sob supervisão médica, porque nem sempre se trata tantos anos assim com medicamento. Eliana, se for supervisão médica, se o médico mandou, ou mesmo assim, escuta uma segunda opinião, isso não faz mal e médico nenhum reclama disso. Sem dúvida. Não é? Com certeza. Não tem porque ter medo. É melhor, é verdade. Vamos ver mais uma? Flavinha, minha filha de 8 anos sente tontura. Criança pode ter labirintite? Sim, é o que eu falei. É muito raro labirintopatia em criança. É possível? É, mas é extremamente raro. Antes disso, a gente tem que descartar outras possibilidades no diagnóstico. Então, a primeira mais comum é a alteração ocular, a alteração visual. Então, leva a sua filha no oftalmologista, tá, Flavinha? 8 anos é pequenininha, né? É, pequena. Então, pra já ter isso. Vamos ver mais uma? Sandra, fui diagnosticada com labirintite e sofro muito quando tenho crises, pois fico uma semana de cama com muita fraqueza e suor frio. Minha cabeça fica com sensação de peso. Isso pode acontecer sempre que tenho essas crises? Sim, pode acontecer nas crises agudas, sim, dela ficar com uma sensação de peso, ela ficar com uma sensação de tontura rotatória, mas significa que as crises suas, Sandra, estão fora do controle, né? O ideal seria com acompanhamento médico, os exames e tomando a medicação, que você não tenha essas crises mais, tá? Não é pra ficar tendo várias dessas crises, né? Achar que é normal ficar tendo uma crise em seguida da outra. Acho que é uma doença crônica e tudo bem que você de tempo em tempo tenha. De tempo em tempo não é bem assim, né? Então, procura um médico, tá, Sandra? Um otorrino-laringologista. Vamos ver mais uma? Adriane, labirintite causa dor no ouvido constante? Não. Não, né? Não. A labirintopatia não causa dor no ouvido constante. Aliás, essa associação entre infecção no ouvido e labirintite, aí sim a gente tem essa terminação IT, né? É uma associação relativamente rara. São aquelas infecções de ouvido muito crônicas, que não foram tratadas adequadamente. A infecção que começa aqui na orelha média, que é essa parte aqui junto do tímpano, a infecção chega até aqui, na orelha interna. Não é tão comum isso acontecer. Aí sim você tem um quadro de dor de ouvido e etc. Agora, a labirintopatia em si, pura e simples, ela não causa dor no ouvido constante. Ela pode ter dois problemas distintos, né? Ela pode ter dois problemas. Uma hipótese, por exemplo, que seria a mais comum, é disfunção aqui nessa articulação, que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. Essa articulação aqui, quando inflama, a dor reflete no ouvido. Então, quem dói mais é o ouvido, não é tanto aqui. E você fica com até o pescoço meio rígido? O pescoço fica rígido, você tem uma alteração muscular nessa região. E isso sim, é mais um gatilho para agravar a crise de labirintopatia. Um beijo para você, viu, Adriane? Procure você também um médico. Melhoras, Adriane. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Ieda. Quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela? Só lembrar, hein, gente? O que a gente faz aqui é prestação de serviços, é tirar suas dúvidas, é fantástico, porque a informação nunca é demais. Mas nada substitui a sua ida ao médico. Com certeza. E que você siga direitinho a recomendação dele, porque é ele que te atendeu, que sabe de fato o que você tem e qual a prescrição correta, né? Com certeza. O site da doutora Ieda Milas é o www.iedamilas.com.br. Doutora Ieda, volta a mulher e a gente esclarece outras dúvidas. Se você tiver sugestões, pode mandar, que são sempre bem-vindas. Um prazer. Sempre nosso, viu? Obrigada mesmo. Até. Até também. Até também.